MÚSICA Fala galera, bem vindos ao mundo do nerd, tamo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez tamo aqui de volta com Mortal Kombat pra vocês E tamo aqui pra falar um pouquinho mais do Mortal Kombat 10 Porque vai ser muito foda E aqui eu to jogando com o Johnny Cage e com a Sonya Blanche Na luta, no campeonato de dupla Pra que? Pra falar que no próximo jogo do Mortal Kombat vai ter a filha dos dois Então a gente ficou na dúvida se eles estavam mortos no final do Mortal Kombat 9 Não, eles não são mortos e tiveram uma filha Que se não me engano chama-se Daisy Daisy Cage E vai ser uma lutadora, cara Ela vai ter na casa dos 25 anos, por aí Vai ser muito interessante, cara Porque a gente vai ser continuação direta, né Depois de 20 anos Vai acontecer um novo Mortal Kombat, né No tempo da história, não no tempo real Da terra Que a gente tá jogando, né No tempo do jogo vai se passar 20 anos Então Muitos personagens vão morrer, eu acho Que a gente não vai voltar a ver eles tão cedo Como o Yukeng e tal Mas Os outros personagens que ficaram vivos Eu acho que é bem provável que a gente veja Certo? Então vamos pra próxima luta aqui pra ver Vamos continuar lutando mais um pouquinho Bom, a gente vai lutar contra o Cyrex Contra o Scorpion Agora E bom É na Ai não, não, não Explode não, filho E no trailer do Mortal Kombat X, né A gente viu que O Sub-Zero vai voltar a ser humano Pra mim Eu não tenho informação de nada assim Não foi confirmado nada Mas Pelo que eu acho Que vai acontecer aqui Vai ser um novo Sub-Zero Não vai ser o mesmo Sub-Zero Que se Transformou em Em Android Nesse Mortal Kombat 9, né Bom, e o Scorpion é imortal Então ele pode voltar Certo? Vem cá Opa Opa, vem cá Troquei até a base, velho Pra você Toma, babaca Mais uma Vem cá E E tem outros personagens novos Tem uma mulher Uma porra de uma mulher aranha Sei lá Que desgraça que é aquela Tem um Um que parece ser Dois personagens em um, né Que tem a Tem a Tem a Tem a mulherzinha Que fica em cima do cara E o cara é gigantesco Então eu acho que é dois lutadores em um mesmo Que é pelo que eu acho Que aparenta ser, né Mas tirando isso Eu acho que é só Que tem no Mortal Kombat, cara Que foi Que lançou até agora, né Eu acho que o Liu Kang Não vai voltar Não vai ser nem Não vai nem Pode Ele pode ser citado Mas não vai ser um personagem jogável O Shao Kahn Eu acho que ele não vai voltar Vai se voltar algum parente dele Algum filho dele perdido Sei lá Mas eu acho difícil Ser o Shao Kahn O vilão desse jogo Então vamos aqui Finalizar Acabou Então é isso, pessoal O que eu tinha pra falar A mais do Mortal Kombat 10 Foi É isso Se você gostou Deixe aí o seu like Seu comentário Seu favorito Se inscreva no canal Caso vocês não estão se dizendo Tá ok Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou E Fui Tchau 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 Tchau